Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comer somente comida congelada, ou seja, é aquele desafio 24 horas comendo comida congelada. E agora eu vou mostrar para vocês todas as comidas que a gente comprou e ao longo do dia eu vou mostrando também se a gente gostou, como é que foi, como é que a gente preparou. E o desafio foi também que cada um de nós escolheu a sua comida para o almoço e para a janta, pelo menos. Então eu escolhi uma coisa para o almoço e outra coisa para a janta, e o Gabi escolheu uma coisa para ele para o almoço e para a janta. Até porque a gente não concorda muito com as coisas, tipo, eu queria um risoto de cogumelos, sabe? E ele não quer, ele quer outra coisa. Então a gente resolveu separar essas coisas e pelo menos o lanche é igual e a sobremesa também é igual. Então vamos ver quem é que escolheu os melhores pratos. Ah, e uma coisa importante também que pode ser que você se dê em conta é que a gente não vai tomar o café da manhã, a gente vai só para o almoço, para a janta, para o lanche, ali entre almoço e janta e as sobremesas. Por quê? A gente está fazendo na folga dele e normalmente a gente acorda um pouco mais tarde, então não faz sentido a gente tomar café da manhã se a gente já vai poder almoçar. Então eu vou começar pelas nossas escolhas de almoço. Eu tenho aqui um canelone a bolognesa, essa foi a escolha do Gabi, 525 gramas, parece interessante. E o meu é um risoto de cogumelos. Deixa eu abrir no detalhe. Ó, esse aqui é o canelone. Está aparecendo aqui o canelonezinho, mas tem queijo por cima, então é comida congelada, né gente? Vamos ver como é que vai ficar depois. E agora o meu risoto. A embalagem já é diferente. Cadê os cogumelos? Vamos ver como é que vai ficar. Está feio, hein? Vamos ver como é que ele vai ficar depois de pronto. Olha, agora para a janta nós escolhemos, eu escolhi na verdade esse quiche lorraine, que eu adoro esse tipo de quiches e coisas assim, vamos ver como é que esse aqui se sai. E ele tem 400 gramas. E o Gabi escolheu esse aqui, ó. Uma lasanha bolognesa. Um quilo de lasanha. Não vê, né? Só que quando eu dei conta, que meus dois são praticamente a mesma coisa. É. Só que uma massa de cada... É que tu é assim, né, amor? Tu não... não vê uma coisa diferente, uma coisa bem diferente da outra. Ah, uma coisa que eu gosto. Eu quero pegar uma coisa que você goste, não uma coisa que eu não vou comer. Eu estava pensando, ah, eu acho que cada um vai comer as suas coisas, mas eu acho que não, acho que vai ter que compartilhar, vai ter que ir, né, cada um vai ter que provar para dar o seu parecer, tá? É, cada um vai ter que provar para dar o seu parecer, tá? É uma coisa, agora dividir. Vamos abrir a quiche. Olha, achei interessante. Hum, parece interessante. Dá para ver aí? E a lasanha do gado. Olha, tá normal o lasanha com gelado. Vamos ver como é que vai ser também, depois de pronto. E isso aqui foi o que a gente escolheu para os lanches. Isso se chama chamussa. É uma coisa típica aqui de Portugal, que não existia lá no Brasil, tipo, eu já experimentei algumas vezes e eu gosto bastante. Então agora o Gabi resolveu experimentar também. É como se fosse uma massinha folhada com carne bem temperadinha por dentro. Eu gosto bastante. Massinha bem fininha. Vamos ver também como é que vai ficar depois de pronto. Vai para ficar assim, né? E agora para a parte mais importante, que eu mais gosto, que é a sobremesa. A gente pegou esse petit gâteau aqui. São quatro de 80 gramas. Vamos ver se eles são bons. E óbvio, para acompanhar... Né? Óbvio. Para acompanhar o petit gâteau, a gente pegou um potão de sorvete. Esse aqui é chocolate baunilha, porque o Gabi gosta de baunilha. Eu também gosto de baunilha, mas eu prefiro chocolate. E ele prefere baunilha. Então vamos atender os gostos dos dois. Dois litrão de sorvete. Olha! Nossa, petit gâteau. Eu estou louca para comer. Dá para comer a sobremesa antes. Tomara que seja cheio. O que é que os clientes na foto é o que esse corte serve. É, está bonito. Sorvetinha normal, né? Não é que precisa abrir o sorvete. Sorvetinha normal, galera. Normal. Gente, uma coisa importante que o Gabi me lembrou de falar é que todos os produtos a gente pegou da marca branca. Ou seja, da marca do supermercado mesmo. Que no caso é o Alchan. A não ser a nossa chamusas, que é dessa marca Carina, produtos alimentares. Essa não é da marca do Alchan, mas todo o resto é. Então a gente também vai fazer essa comparação para ver se é bom os produtos deles mesmo. Então, bora começar. Vamos preparar as comidas. E está dizendo, pelo menos o do canelone do Gabi está dizendo 40 minutos aproximadamente no forno. 8 a 10 minutos no micro-ondas. E o meu está dizendo 4 a 6 minutos o meu risoto. Então a gente vai fazer no micro-ondas para ser mais rápido e para ver também como é que fica a adianta. Então vamos provar o calzone do Gabi agora. O aspecto não está muito bom. Mas eu vou abrir uma partinha aqui com vocês. Uma lasanha, né? Está enrolando. Dá para ver aí? Tem mais um. Mas não dá para ver direito. Aqui tem um, ó. Outro. Vamos provar? É uma lasanha. Eu gosto da partezinha queimada. No canto. Ainda bem que é tudo meu, então. Comprou o teu risoto, vai comer o teu risoto. Eu só vou pegar essa partezinha aqui do canto. Ó, eu gosto dessa partezinha mais queimada. É bom, mas não é super bem temperado, sabe? Com super queijos e coisas assim. Tem um molhinho assim branco, um molhinho bolonhesa, um pouquinho de queijo. É bom, mas sabe? Não é aquela super elaborada, né? Canelone super elaborada. Tu vai comer? Prova. Achei que espero que a lasanha não seja nesse nível. Achei muito ruim? Não, mas não tem gosto de nada quase. É, meio sem gracinha. Bom, vamos ver o meu risoto. Como é que está? Bom, então ele veio assim do micro-ondas depois de 6 minutos. Tem uma queimadinha aqui do lado. Cadê os cogumelos? Ah, olha ali, ó. Agora eu estou vendo cogumelo. Parece um molho funghi, na real, né? Então vamos lá, vamos ver o risoto. Está bem bonitinho, assim, a apresentação dele depois de misturado. Achei vários cogumelinhos. E parece um molhinho funghi, sabe? E eu amo molho funghi, então pode ser que eu goste. Assim, lembra um pouquinho molho funghi. Mas ele está meio sem sal, eu acho, sabe? Meio sem graça, assim. Mas se eu estou com vontade de comer molho funghi e não tem outras opções, não tem molho funghi para fazer. Isso aqui eu acho que vai matar a minha vontade. Gostei, no final, gostei. Agora vamos comer nossos ranguinhos. Depois a gente vai partir para a sobremesa. Está aqui o nosso petit gâteau e diz que em 25 segundos já vai estar pronto. Vamos ver, achei difícil. Meia hora? Quase um minuto. Quase um minuto. Hum, está bonitinho. Então chegou a minha hora mais esperada. Vamos ver. Hum, 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 hum. Vamos ver aí. Está quentinho. Também tem aqui as bolinhas de chocolate. Agora vamos provar. Agora chegou a hora de provar o petit gâteau. Só o petit gâteau por enquanto. Hum, gosto de farinha, né? É muito amargo. Ele é bonzinho, sabe? Se você está com vontade de comer um petit gâteau, vai matar a vontade. Mas eu achei que muito gosto de farinha. Não tanto gosto de chocolate, sabe? Vamos ver o sorvete. Hum, o sorvete eu gostei. É bom, é bem barato. Eu experimentei de baunilha e gostei bastante. Tem bastante gosto de baunilha. O que é que você achou? Bom? Se você juntou as duas, é o melhor. Você compraria de novo alguma coisa? É de vez em quando eu acho que sim. O sorvete? O sorvete e... O petit gâteau também. É que nem eu disse. Experimentando de outras marcas, quando a gente acha um melhor. Mas se todos forem iguais, eu compraria. Tem o do continente, mas eu acho que é mais caro. E o do continente é bom. Só que eu acho que é mais caro. Bom, gente. Agora a gente vai comer a nossa sobremesa. Vai ficar um pouquinho de boas, vendo alguma coisa. Depois a gente vai fazer o nosso lanche, que é achar moussas. Então, aguardem aí um pouquinho. Agora já são sete horas, mais ou menos. E a gente já dormiu, já viu TV, já fez um monte de coisa. Só que não, a maioria a gente dormiu mesmo. E eu vou botar chamusquinhas aqui pra... Chamucinhas pra vocês verem. Vamos lá. Oi, gente. Voltamos aqui. Já faz algumas horas. A gente dormiu bastante. Vimos alguns vídeos. E eu trouxe aqui as chamusas pra ver com vocês. Então, vamos lá. Ó, então eu fritei elas. Deixei elas mais douradinhas. E aí eu já tirei. Agora a gente deixou secar. Ó, e é bem bonita. Vamos lá. Aí, ó. Essa esfarela toda. Olha, bem temperada. Que delícia. Vamos tentar com vocês. Tipo o gostinho de coisa cinza. Cara, eu amo. Eu amo muito. Tem muito gosto de curry. Que pra quem gosta é show de bola. Eu amo curry. E tem muito gosto de comidinha oriental. Assim, um temperinho, sabe? Nossa, é muito bom essa massa. Bem levezinha, bem crocante. Cheirinho, delícia. Tinha um restaurante chinês que eu ia com a minha mãe lá em Porto Alegre. Que sempre tinha umas bolinhas. Eu não me lembro o nome desses coisinhos. Era um... Era tipo umas trouxinhas. Com uma massinha mole. Com essa coisa dentro. E eu adorava comer aquilo. Mas tem um nome bem comum, assim, na China. Só que eu não vou saber. Tá vendo? Tá vendo? A boca tá feita. Aí é apimentado. Pra mim. Que gosto de pimenta é bem tranquilo. E pra ti? Não é não. Não é aquele nômetro de pimenta. Compraria de novo? Não. Não? Nossa, eu amo isso aqui. Como poderia comer só isso na minha vida? Muito bom. Tá provadíssimo. A massa parece de rolinho em primavera. Sabe aí no Brasil? Aqueles rolinho em primavera que tem comida chinesa e tal. Aqui, eles não tem rolinho em primavera. Eles tem tipo crepe chinês. Crepe não sei o que lá. E é bem parecido também essa massinha. Muito bom. Gente, agora são quase dez horas, eu acho, já. E eu vou fazer a quiche. Vamos ver o nome de preponderados. Foram colocá-la em vinte minutos. Foram convencional, vim de cinco. A lasanha também do Gabi. A gente vai tentar fazer no forno agora, porque como no micro-ondas ficou meio estranho, vamos tentar ver o que dá pra fazer no forno. Aqui no micro-ondas diz vinte minutos e no forno quarenta e cinco minutos. Oi, gente. E agora eu vim aqui, vim de duas e trinta e seis, pra mostrar o meu quiche, que já tá pronto. Tá meio queimadinho até. A lasanha do Gabi ainda tá lá, porque ela tá congelada. Então, já passou tipo quarenta minutos. Não. Trinta minutos, meu. Trinta minutos. Então, vamos cortar tudo aqui no meio. Ó. Tá frio grande. Conseguem me ver aí? Parece um queixo normal. Experimentar. Hum. Bom. Esse é mais temperado. Um temperinho bem bom. Lembra queixo mesmo normal. Só a massa aqui de baixo, que eu não achei tão... Aquela tipo, estilo massa podre, sabe? Que se esfarela. Que é a massa que eu prefiro. Mas é boa. Hum? Tem que trocar. Boazinho. Boazinho? Só que, esse presunto, mas é de... Esse presunto inteiro no meio, não é melhor fazer ele, não. Hum, achei bons os presuntinhos. Tu não gostou? Não. Tem pra comer, eu como. Mas... Tu não é muito de quiche também, né? E agora, vamos pra lasanha. A gente fez no forno. Ficou um pouco melhor, eu acho. Mas vamos ver se o gosto tá bom. Ó, o molho. O molho, o molho, o molho, o molho, o molho, o molho branco por cima, e quase nada de queijo. Vamos experimentar. essa é boa. Mas bem temperada, não tem gosto de água que nem a outra. Que nem os canelones. Mas é muito bom. É melhor que a outra, deve dar uma lata. É É tipo uma versão normal É uma versão técnica Tá tipo As cebolinhas assim, tá bem temperadinho A bolognesa Ah essa eu gostei bastante Top, aprovada Agora a Tuma Melhor que ela tenha Melhor que os canelones Ah sim, canelones não chegou Qual foi a melhor Refeição Melhor refeição, boa pergunta Acho que essa lasanha Viu, a gente mandou muita coisa hoje E me volta para o tradicional que a gente come sempre É que eu gosto de inovar Eu gosto de experimentar coisas diferentes Mas eu gostei, foi uma boa Surpresa o risoto É só um pouquinho de sal assim Já melhora Se tivesse que escolher Eu escolheria a lasanha Mas se por exemplo Um dia que eu tiver vontade de comer Aquilo ali vai ser uma boa opção Porque várias vezes eu tenho vontade de comer coisa com funghi E aí eu penso, vou ter que fazer um molho Sabe, dar trabalho Aquilo ali Mas aquilo ali mata a vontade Entendeu? A sobremesa é boa também As chamusas eu adoro O quiche eu acho que eu não compraria Só se fosse alguma coisa muito específica Que eu quisesse fazer quiche Ou quisesse comer quiche Fora isso não Mas o risoto eu compraria de novo Essa lasanha também Acho que os canelones não Não compraria de novo O petit gâteau Acho que de repente a gente É, talvez viria uma marca que é melhor O sorvete eu gostei Eu prefiro o sorvete sem lactose O sorvete sem leite Mas esse tem leite só que é bem bom E é o mais barato O sorvete é o mais barato Dos potes assim Querem mais quantidade E mais barato É isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E me contem também Se vocês já experimentaram outras comidas congeladas no supermercado Me indiquem quais são Para eu também poder experimentar Também se vocês gostam de alguma marca mais específica Ou de outras marcas Me falem aqui E me digam também outros tipos de vídeo Que eu posso fazer desses desafios Que a gente tá aí fazendo vários para vocês Tá bem? Muito obrigada E até a próxima Tchau!